A TV Coxa Nautas inicia a partir de agora uma série de entrevistas sobre as eleições do Curitiba que acontecem no final do ano. Nosso primeiro convidado é o empresário Giovanni Cassim, conselheiro do Curitiba há muitos anos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Contigo a gente abre essa série de debates e claro não poderia ser de outra forma se não tentar arrumar a vida do Curitiba que não anda nada fácil para ninguém. Nem para vocês no conselho, nem para nós torcedores, nem para quem assume a diretoria do clube. A gente sabe que os dirigentes atuais encontram vários problemas e aí é uma questão até cíclica. Um entrando e passando a responsabilidade para a administração anterior. O seu nome foi ventilado ultimamente pela imprensa esportiva inclusive como um forte nome como candidato à presidência do clube. O senhor é candidato? Veja, no momento muitos amigos meus estão querendo que a gente continue essa empreitada, mas está cedo ainda. Não depende de mim. O que a gente quer, na verdade, o que eu quero, na verdade, é unir todo mundo em prol do Curitiba. A gente tem que... Quanto mais gente, em volta melhor. Colocar uma filosofia. Sem oposição. Sem oposição. Esse é o grande objetivo para o Curitiba não sangrar. Porque, como a gente viu nas campanhas anteriores, até hoje, de campanhas de 10 anos atrás, tem rixa ainda dentro do Curitiba. Então, sabe... Forma os grupinhos que ficam inimigos. Forma os grupinhos que ficam inimigos. Você cria muito inimigo. E o objetivo nosso não é esse. O nosso objetivo é agregar, formar amigos, formar um grupo forte. E o que está sendo feito nesse sentido para agregar, para chamar, para tentar fortalecer um grupo que leve o Curitiba a sair desse buraco que se enfiou? É, exatamente. Então, eu tinha um grande amigo meu, um saudoso Dionísio Belotti, que... Falecido recentemente. Falecido recentemente. Esse era uma figura. Uma figura. Um coxa branca fervoroso, sabe? É, ele é. E ele levava o meu nome para todos os lugares, assim... E eu ainda falava para ele, Belotti, não é o momento ainda. Não é o momento, mas ele... Quer dizer, a candidatura nasceu, inclusive, em função dele. Em função dele. Em função dele que lançou o meu nome, sabe? Então, o que a gente quer, na verdade, é agregar, sabe? É o que a gente quer agregar e formar um grupo forte, um conselho forte, para realmente tirar o Curitiba dessa situação que está no momento. Para quem trabalha no Curitiba e vive o Curitiba no Conselho, qual é o principal problema hoje? Onde está a raiz do problema? Curitiba não tem capital de giro, Curitiba não tem capital de giro, Curitiba tem um monte de ações trabalhistas. Então, o que a gente vê, assim, por exemplo, saem os jogadores, eles contratam, não pagam o final, não pagam o contrato final. Entra aquela leva de 10, 12 jogadores todo ano, cação trabalhista. Sai técnico, simplesmente não faz acerto, não faz nada, entra a cação. Contratam para fazer uma reforma no estádio, não pagam. Então, é complicado, sabe? É complicado. Realmente, o Curitiba não tem capital de giro e tem receita. E não dá nem para prever, porque essas coisas vão entrando como bombas, né? Exatamente, exatamente. Sabe, o Curitiba tem receita, ele tem uma marca, a gente acredita no clube, a gente acredita na torcida. Mas do jeito que está a gestão, quando você não respeita o orçamento, quando passa por cima de tudo, fica difícil. Daí sai o presidente, entra outro, deixa a gestão como está, deixa esse passivo grande. Então, como veio do Carpegiani, veio do Lincoln, e vem vindo essas ações. O próprio Keirson, né? Também, que voltou para o clube com uma ação. Eu acho que se a gente trabalhar em cima do orçamento... Tratar como empresa, né? Tratar como empresa, tratar o torcedor como cliente, respeitar o torcedor, você está entendendo? Fazer com que o torcedor se associe, eu acho que a gente tem grandes possibilidades de sair desse buraco. Veja o próprio Flamengo, né? Sim, a gestão do Flamengo melhorou muito a gestão do Flamengo, o Flamengo passou a aproveitar melhor o grande recurso que ele tem financeiro. A gente, nessa gestão do Rogério Bacelar, não porê, não da boca dele, mas principalmente de um dos vices, o Alcine Guerra, nós escutamos muito sobre a questão do novo estádio para o Coritiba. Nada concreto, mas várias especulações, a impressão que se tinha era que sempre que o time perdia uma partida, no dia seguinte vinha a notícia do novo estádio. Desde que eu sou criança eu escuto isso, cara. Perderam os joguinhos ali, como estádio, novo e outro. Como que você vê essa ideia de um novo estádio? Eu sou partidário que antes do Curitiba você tem um time. Porque o time vai levar, infelizmente, a cultura do torcedor. Não digo nem só ao viver, mas para naense, é que o time puxa a torcida. Como que você vê essa questão de um novo estádio? Curitiba precisa de receita, né? Além das receitas que ele tem, ele tem que ter uma receita extra para a gente poder se manter. Se você fazer num estádio, primeiro que nós estamos devendo 220 milhões de reais. Não temos dinheiro para nada. Vamos ter que emprestar. É incabível você colocar, você emprestar o dinheiro para fazer um estádio. Tá, depois vai demolir o estádio. Tá, quem que vai dar garantia? De onde vem o dinheiro? Qual que é o custo desse dinheiro? Esse é uma coisa. Segunda coisa. E as receitas? Quem que vai administrar placa, sócio? A gente vê o caso do Corinthians. O Corinthians está lá botando 40, 40 e poucas mil pessoas e não consegue pagar a dívida dele do estádio. Então essa é a preocupação que eu tenho. Nós temos um estádio que vai lá 10, 15 mil pessoas, contém mais jogos importantes e enche o estádio. Mas não se paga, não fecha a conta. Não se paga, não se paga. É igual o pessoal lá de baixo também, que fizeram o estádio e até hoje estão correndo risco de a qualquer momento perder tudo. Eu acho que o time é fundamental. Se a gente, para equilibrar as contas, nós temos que ter o time, valorizar a categoria de básica. E aí, pô, vamos reformar o estádio, que é o mínimo que a gente pode fazer. Fazer a manutenção dele, que é o mínimo que a gente pode fazer. Porque até mesmo a gente vai no estádio, ele é confortável. Você sente, você tem, pô, uma visão é legal. O Couto é o Couto. O Couto é o verdadeiro estádio. Você está entendendo? O futebol mesmo. É, o Couto Pereira. Para nós, coxas brancas, tem um significado muito grande o Couto Pereira. Com certeza. Mas ele tem o prazo de validade dele, sabe? Eu acho que ele tem. Como todos nós temos um prazo de validade. Receber uma bela de uma reforma. Receber uma bela de uma reforma e, sei lá, buscar parceiros para, de repente, levantar ali o estacionamento. A gente aumentar uma renda, além do ingresso que ele está comprando, ele bancar e ir no estacionamento, lá, porar o carro dele, lá no estacionamento, de repente... Reconstruir para o próprio Couto. Exatamente, sabe? Então, eu vejo assim. Eu vejo assim. Você falou, Giovanni, na base do Curitiba. A torcida reclama muito dessa base, que é hoje muito maltratada. Muitos jogadores entram ali já com compromisso de sair, com vínculo com o empresário. Quer dizer, o clube ganha muito pouco com a base. O que dá para fazer para melhorar essa relação? Ah, eu acho o seguinte. O seguinte, nós temos aquele caso do Choco e do... Raul? Raul. Foram para o Atlético? É. Então, você sabe o caso deles, é um exemplo claro, né? Saíram de um Curitiba, que não precisa falar mais nada, que é um clube de projeção nacional, e foram para o Atlético pensando que iam se dar bem lá. Cara, o cara que está no Curitiba, ele pode ter certeza que se ele for um bom jogador, ele vai, que nem o Alex foi, vai para o mundo. Concordo com você. Mas não tenha dúvida disso. Você pega qualquer guri, hoje, de 8 a 13 anos, duvido que ele não queria botar uma camisa do Curitiba e jogar dentro de um estádio daquele, com toda aquela estrutura que a gente tem, cara. Eu digo para você com tranquilidade, é o ápice do ápice para qualquer guri estar jogando no Curitiba. Conheci vários guris da categoria de base e quando rola os cortes, assim, cara, eles não estão preparados. E começa aquela choradeira, o cara perde o chão, e aí se começa a entender, cara, se começa a ver que o Curitiba é tudo. Você está entendendo? Então, eu acho... Ele não está ali por acaso, não é só porque gosta de futebol, ele tem uma relação muito mais forte do que gostar de futebol. Então, eu digo para qualquer jovem que tiver oportunidade de jogar no Curitiba, cara, é a maior marca, a melhor bandeira para o teu futuro. Não tem Atlético, não tem... Curitiba, pode ir tranquilo que, sabe, eu confio total na marca, tanto que chega a final de... Precisa lotar o estádio, a gente lota. A gente teve a segunda divisão, que, pô, a gente tem que encher o estádio, a gente enche, cara. Nós temos torcida. A marca é forte, sabe? Então, eu penso assim. Só que eu falo para adormecir. Exatamente. Ok, Giovanni Lins vai fazer um rápido intervalo, mas já voltamos falando mais com o empresário Giovanni Cassi sobre as eleições no Curitiba. Você, torcedor do Coxa Branca e empresário, tem um convite para te fazer. Que tal associar a sua marca aos canais do Coxa Nautica? São mais de 120 mil seguidores do Facebook, mais de um milhão de acesso no site. Tenho certeza que essa parceria será incrível. Conto com a sua participação. A TV Coxa Nautas está de volta debatendo as eleições do Curitiba que acontecem no final do ano, em dezembro. Nosso entrevistado de hoje é o empresário Giovanni Cassim, que neste pedaço de programa conta para a gente um pouco da sua vida, um pouco da sua relação com o clube, como é que é, como é que foi. Provavelmente deve ter começado desde criança, como todos nós. Desde criança, todos nós. Enfim, qual é o perfil do Giovanni? Pô, eu sou torcedor bem de criança mesmo e sempre gostei do Curitiba, sempre gostei do Curitiba. Vai para o estádio desde quando? Vou para o estádio desde um jogo que eu vi, cara, foi Curitiba e Santos, aquele 2x1, 85, gol do Lela, que o Fluminense, se não me engano, estava classificado. Daquela ali foi meu primeiro jogo, daquilo ali vim embora. Começou bem, né? Começou bem, é. Começou bem. Não era semifinal, né? Não, não, não. Não era semifinal. Era a segunda fase do Campeonato Brasileiro da 85. Segunda fase. Se não me engano, era o final do jogo, né, cara? 45, 46. Então, ali, ali, converteu, sabe? Ali, não der a mais, ali, cara, a bosca mordeu. Como é que o empresário foi se interessar em participar do conselho? Como é que começou a se sentir? Então, daí a gente começou a ir no estádio, começou a frequentar, frequentar, conhecer as pessoas, conhecer, Curitiba também não é, digamos assim, tão grande como a gente pensa, assim, a medida que você vai... O mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno lá dentro, assim, também, as pessoas vão se conhecendo. E foi naturalmente, cara. Surgiu o Belote, nosso amigo Belotinho, meu padrinho, saudoso, falou, vamos pro conselho, vamos pro conselho, aí entrei no conselho. Entrou e não saiu mais. E agora, quais são as suas pretensões com o que o empresário Giovanni Cassim pode fazer pelo Curitiba? O que eu tô tentando fazer, no nosso grupo, é reunir as pessoas agora pro final do ano, pra que não haja um racha, que a gente tente, se não for eu, mas que seja uma pessoa de consenso. De consenso mesmo, formar um grupo de... É, eu não, sabe? Forte. É, formar um grupo forte. Meu nome eu coloco assim no sentido porque... Deixo à disposição. À disposição, mas... Cara, sem vaidade, tem que ter dado primeiro Curitiba, é... Não é oficialmente um candidato à presidência do clube. Não, 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 não. E eu, pô, na minha vida empresarial, assim, a gente tem muitas coisas que pode levar pra dentro, sabe? Tratar o torcedor com mais carinho, tratar o torcedor como cliente, realmente, sabe? A gente vê, por exemplo, falam tanto da loja do Curitiba, dia dos pais, a loja tá fechada, quero comprar uma camisa GG, não tem. Cara, você quer um exemplo melhor do que o Alibabá? Que a gente pode, de repente, fazer um e-commerce, sei lá, jogar o negócio, vamos, pô, sabe? Rodar e funcionar. Fazer o negócio... Parece problema, o Curitiba parece sentir falta de gestão, né? O clube não se moderniza. Uma coisa que eu achei, assim, que eu achei nada a ver, assim, foi a camisa nova, aquela camisa guerreira que fizeram lá no Vintibib, né? Pô, imagina se a gente faz, cara, antes do jogo, põe os tanques do exército, combina lá, leva... Cria um evento, né? Cria um evento, pô, assim, pula-pula pra chegar lá, chamamos a Emepar pra quem doar sangue, ganha um ingresso, já ajuda ali também, pô, tendiam que a gente ia vender um monte de camisa pra agregar, cê tá entendendo, a um ingresso, aí que nós temos que trabalhar, eu penso nessa linha, cê tá entendendo? Me parece até uma coisa meio eletizada o que o Curitiba tem feito. Eu acho que nem eletizada. Até pelo custo, pra você comprar uma camisa hoje é 250 reais. Ah, tá 250 pila, é. Então parece até uma coisa mais eletizada, assim. Totalmente, é. Mas isso acho que é meio do futebol nacional. Na geral, é. É, o futebol geral, isso é, cara. Eu sou da época camisa oficial a quarentão, né? Eu não uso camisas porque não entra em mim, sabe? Eu quero uma GG, não tem GG, sabe? É tudo modelo fit. Mas eu sou colecionador de camisas do Curitiba, tenho várias camisas, tenho várias faixas, inclusive o Dionísio Belotti me ajudou um monte de material do Curitiba que é raríssimo, assim, sabe? Tem o LP de 1968, assim, um monte de coisa legal, assim, sabe? Então, eu devo ter mais 700 camisas do Curitiba. Mas nenhuma serve. Nenhuma serve. Tanto pequenininha, nenhuma serve. Nessa, nessa... Eu gosto sempre de... Tudo emplacadinho, tudo certinho. Eu gosto sempre de entrar na esfera do futebol. O que a gente vê hoje no Curitiba, eu vou falar especificamente de 2017. O Curitiba teve 22 jogadores contratados esse ano, ou seja, dois times. Nós estamos em setembro e o Curitiba ainda não apresentou dois jogadores que foram recém-contratados. Na tua visão, o que poderia ser feito para que o departamento de futebol tivesse mais eficácia na sua atuação? Pois é, né? Que nem você falou no programa passado sobre o jogador, né? Será que vamos contratar o zagueiro para o departamento médico? Ou vamos contratar o zagueiro para o time titular? Cara, o jogador jogou onde nos últimos anos? O último ano, qual que é que vamos ver? Qual que é o time que se jogou? Vamos levantar, vamos... Vamos levantar, vamos trazer tudo. Agora, trazer jogador bichado é complicado, né? É, mas parece que não há essa comunicação entre o departamento de futebol e o departamento administrativo do clube, né? Mas parece que não há essa comunicação. Eu acho assim, na minha visão, eu tive uma séria experiência na gestão do Felipe Ximenez. E parte da torcida tem uma rejeição a ele, mas eu vi coisas muito boas na época que se perderam por esse caminho. Hoje o que eu vejo é assim, não é o Coritiba que vai atrás de um jogador. O empresário traz a sua mercadoria para o Coritiba. Então, aí eu me pergunto, onde está o departamento de capa... Os olheiros, né? É, os olheiros, o clube... O planejamento, o que que nós temos... De captação, onde estão? Então, uma das coisas que sempre me preocupa quando entra um presidente novo é o que vai ser feito para que isso mude. E o que eu tenho observado nas últimas gestões é que pessoas como o Ernesto Pedroso, o próprio Macedo, estão sempre ali. E o Coritiba vem cometendo os mesmos erros seguidamente. Então, essa é uma preocupação. O que pode ser feito para mudar isso? Porque os erros vêm se repetindo e com as mesmas pessoas. Com o Ximenez, né? Foi contratado muito mais jogador do que foi contratado, digamos, nessa gestão. É, eu não digo para você, mas eu acho assim... De qualidade, talvez. Na época do Felipe Ximenez, o Curitiba contratava até menos. Teve uma época que contratou até mais. Porém, os acertos eram maiores. E não digo só na contratação de jogadores. Tinha uma gestão toda no departamento de futebol. Mas se veja como é gozada as coisas, né? O Galdezani. O Galdezani, mas todo mundo queria contratar o cara porque, porra, era o cara, o cara, o cara, o cara. Pô, caiu de produção, né? Parece que caiu um pouco de produção. Caiu muito de produção. Pois é, então se vê como é... Mas aí é o problema que eu estou falando. Você não pode contratar por... O que aconteceu? A diretoria e a própria torcida se entusiasmou por meia dúzia de partidas do cara. Não pode. O histórico. O histórico. O histórico. Agora a gente precisa saber quem é, de fato, o Galdezani. Aquele que jogou aquelas sete partidas, que encantou o torcedor, ou é esse jogador que não tem convencimento? Eu acho que o Curitiba, para mim, como sendo um clube de futebol, o grande problema hoje é a gestão de futebol. O Curitiba parece perder muito dinheiro, como você falou no bloco anterior, com ações trabalhistas. Não tem capital de giro. O próprio Carpegiani agora entrou com uma ação que vai render um... Um caminhão. Um bom dinheiro é o clube. Então, eu acho que... Então, tipo assim, renovo com ele um mês depois. Tipo assim, o que dá para se ver é que não existe convicção na diretoria. Então, você renova com o cara, dobra o salário do cara, um mês depois manda embora. Giovanni, para a gente encerrar a nossa conversa sobre eleições, o torcedor está escaldado com eleição. Falando em eleição, você já... Já arrepia de ser uma parte. Já arrepia. Arrepia porque tem sido assim. A história das eleições no Curitiba mostram isso. Não só no Curitiba, como no Brasil também, né? No país, é. É uma discussão bem maior. Mas você vai pegar o Curitiba como referência, né? E é o que nos interessa aqui. O que todo mundo sabe e que todo mundo vê é a composição das mesmas pessoas, dos mesmos grupos que se revezam no poder. Fulano de tal vai lá agora, como o nosso teste de ferro, emplacar a presidência do clube. E o mesmo grupo continua no comando. Tem como reverter isso? Tem. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Essa sua tentativa de armar esse consenso não vai cair nesse problema? Não, eu acho que não. Porque eu acho que o que eu queria colocar era uma filosofia, sabe? O que a gente está tentando colocar é uma filosofia. Seja quem for o presidente, nós temos que seguir essa filosofia. Vamos trabalhar em cima do orçamento. Vamos fazer um, né? Vamos ver quem que é o jogador. Vamos ver o histórico dele mais aprofundado, né? Vamos, pô, tem tanta gente, tem tanta gente que sabe de bola, que entende dentro do Curitiba. A gente não precisa trazer uma pessoa de fora para entender de bola aqui dentro. E nem de marketing, né? E nem de marketing também. Nada contra, você está entendendo? Mas eu acho que para os nossos padrões o custo está muito alto. Curitiba não tem toda essa bala na agulha, né? Esse cacifre não tem. Me fale uma empresa que paga isso para um... Diretor de marketing, por exemplo. Diretor de marketing. Qualquer uma, a nível mundial, você pode falar para mim. É, uma grande empresa não paga isso. Não paga, cara. Ok, Giovanni. Muito obrigado pela presença aqui na TV Coxa Nautas. As portas abertas para você, para o conselho. Disponham sempre da gente. Obrigado pela oportunidade e quando precisar, conte comigo aí. Ok. Tchau. 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 Tchau.